Paulo César Oliveira, jogo bom, tranquilamente assistiu a arbitragem, valeu né? Graças a Deus, foi bom né? Foram três jogos aí bem disputados, com bastante disciplina, um pouco da rivalidade aqui, mas que faz parte, mas o mais importante foi o respeito que os jogadores tiveram, facilitaram bastante a minha missão e foi uma festa muito bonita aí de confraternização entre os amigos aqui do Pico. O espírito esportivo aqui prevalece sempre. Isso que é o mais bonito né? Acho que o futebol tem essa vantagem de fazer amizade, de fazer com que as pessoas se relacionem bem né? Depois sempre de uma semana de muito trabalho, cada um dentro da sua profissão, com as suas responsabilidades e aí vem aqui bater uma bola, tirar aquele estresse do dia a dia e confraternizar com os amigos, isso é muito bonito. Não, e o legal de tudo isso é o profissionalismo, você levou o profissionalismo seu acima de tudo né? Pitando com categoria, com classe, com aquela elegância toda que você sabe né? Sem dúvida, e os jogadores ajudaram bastante né? Se comportaram bem, tiveram disciplina, isso facilitou bastante a minha tarefa. Porque aqui houve caso de expulsarem o juiz de campo viu? É, me disseram, inclusive assim que eu recebi o convite do Major Roque, eu treinei muito essa semana, me preparei muito fisicamente, porque disseram que os jogos são bastante movimentados, ontem concentrei, não saí de casa, fiquei concentrando, vim preparado aí e cumpri bem o papel. Pedir para Deus que te abençoe e que a tua carreira seja mais promissora ainda, porque você merece viu Paulo Sérgio? Amém, muito obrigado, só tenho que agradecer mesmo, Deus tem sido muito bom na minha carreira, tenho conseguido manter sempre uma boa regularidade, já são 11 anos no quadro internacional, esse ano de 2009 em especial tem sido um ano muito bom, já atuei em 3 jogos da Libertadores fora do país, amanhã estarei em Recife, sou o quarto árbitro da partida esporte e colo-colo pela Libertadores, tem sido um ano abençoado, pedi que agora nas finais do Paulista aí tenhamos boas arbitragens, estou pré-selecionado, se caso não for sorteado, desejar muita sorte ao Sálvio e ao CNM, que são os dois outros árbitros da FIFA que estão também designados para essas finais, que tudo termina bem, sem violência e com boa arbitragem. A luta é árdua, infelizmente tem gente que só vê os gole, né? É verdade, né? Mas momentos como esse aqui, onde a gente é bem recebido, onde a gente é bem tratado, isso conforta bastante e nos dá ânimo para continuar sempre na caminhada e sempre se preparando bem para continuar galgando os espaços aí na carreira da arbitragem. Legal, este foi Paulo César Oliveira, que hoje veio aqui a brilhantar ainda mais o nosso espetáculo. Doutor Luiz Roberto Torricelli, delegado seccional de Braganas Paulistas e craque aqui do Monumental do Pico, hoje responsável pela ata. E aí, doutor, tudo bem? Correu tudo tranquilo nesse jogão de bola hoje? Mais uma apresentação de gala dos atletas piquenses, principalmente do nosso time aí, time A, que empatou a primeira, venceu a segunda, levantou a taça dessa manhã. E com o gol de virada do velocíssimo atacante Carlos Gianni. Esse é um grande detalhe. Segundo o comentarista Tuzzi, em clássico não tem favoritismo, né? O favoritismo se faz em campo, é dentro do campo que a gente mostra. E tá aqui registrando na ata tudo o que aconteceu hoje, para ficar para a posteridade. Agora, qual é a sua análise que o senhor faz sobre a arbitragem? Olha, ele tá aprendendo, tá aprendendo. Aqui no Pico ele vai aprender bastante, porque aqui é difícil de apitar lá no Pacaembu. É facinho, aqui é muito difícil. Mas ele chega lá assim, se a FIFA liberar, eu acho que nós vamos contratá-lo aqui para o campeonato piquense. Legal! Um, dois, três e já! Ficha técnica e comentários! Um, dois, três e já!